A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se o mal nos ameaça, já devia nos roubar, vencendo o rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo o rei Jesus. Na tarde, fim e certos lutam por fazer os céus. Muitas vezes nos assaltam, nos mudemos para os céus. Mas se alguém não nunca vê, nos tem a graça como Deus. Vencendo o rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Confiando então nessa proteção Sinto a Cristo e quero ser fiel Na minha vida cheia de gratidão Sim, é meu Senhor e Rei Emmanuel No poder de Cristo, Mestre, meu Senhor Minha vida, minha vida só está No perigo desertará Ele poderá, livrará Seu poder eterno sempre assustará Perigo algum me pode chegar aqui Isso meu Senhor jamais me deixará Contigo, Pai constante, me chama-se Dirigindo minha vida sem prestar No qual te deixarei Mais fiel seré Sempre firme e cheio de fervor A Cristo, Redentor, meu Senhor e Rei Eu te entregarei firmado em seu amor No poder de Cristo, Mestre, meu Senhor Minha vida, minha vida só está Do perigo desertará Ele poderá, livrará Seu poder eterno sempre assustará Deus mesmo revelou o novo céu Deus mesmo revelou o novo céu E a nova terra Esta terra não mais existirá, esta terra não mais existirá, novo é este céu e o mar também se desfez. O evangelista viu a cidade do Senhor, cidade do Senhor, cidade do Senhor, que apresentava a glória do Senhor. No brilho de Deus, em nosso eterno Pai, no brilho de Deus, em nosso eterno Pai, no brilho de nosso eterno Pai, redentor dos céus. E soou uma voz muito forte, dizendo, Desde Deus a vidação, entre os homens, com seus servos, pois Deus vai habitar, vai morar com os céus. Então vereis, então vereis, então vereis, então vereis, a glória divina de Deus, pois guiará e será o nosso Pai. Toda a lágrima é de limparar Toda a lágrima é de limparar Toda a lágrima é de limparar Se nos braços, nos olhos plantarão Limparar 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 Oh, Senhor, cantemos glória, 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 com fervor. Oh, Senhor, cantemos glória, 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 com fervor. Aleluia, Deus supremo, glória, eterna, Cristo bem-feitor. Pelo amor imenso, vamos, nosso Deus vem grandecer.